Música Estive hoje em Soretama, lá a escola João Neves foi visitada por ladrões. Foi durante a noite que passou, ninguém sabe dizer quem foi, pularam o muro da escola e acabaram revirando tudo. Eles destruíram armários, reviraram livros e não se sabe até agora o montante o que pode ter sido levado pelos arrombadores. Mas o detalhe é que a escola João Neves foi visitada pela segunda vez por ladrões. Põe no ar! A escola João Neves em Soretama foi visitada por ladrões. As marcas encontradas na unidade hoje de manhã eram de arrombamento, armários amassados e prejuízo financeiro. Uma frase ofensiva foi deixada em uma das paredes e revela a ameaça de morte. Vou te matar! Essa funcionária que não quer ser identificada, ela revelou como a ação pode ter acontecido. Na cantina da escola, novas marcas de arrombamento e muita bagunça deixada pelos arrombadores ainda desconhecidos. Eles reviraram tudo o que viram pela frente. Uma funcionária chegou de manhã na escola, quando abriu a escola, ela constatou que estava a porta arrombada dos professores e da supervisão. E logo ligou para a direção da escola para comunicar, que era 5h35 da manhã quando ela chegou, para constatar que estava arrombada a escola. Qual foi o prejuízo de fato que vocês já viram aqui? O prejuízo foi os armários de aço que foram danificados e às vezes é impossível consertá-los, seria que está substituindo. A porta da sala dos professores tem que ser trocada e uma torneira no banheiro dos professores que eles quebraram e ficou vazando água. Foi a primeira vez que aconteceu isso aqui? Não. Em 2015, nas férias, eles arrombaram e deram uns 3 mil reais de prejuízo à escola. Agora, tem uma ameaça de morte na parede. Isso deixa vocês com a sensação de medo? O que vocês sentem ao ver escrito ali, vou matar vocês? Nunca aconteceu nada na escola em relação a isso aí, essa ameaça. Talvez algum aluno, algum professor falou alguma coisa com um aluno na sala, ele ficou com raiva, quis dar um medo, um susto. Eu creio que seja isso. Como não foi a primeira vez, o caso foi registrado pela Polícia Militar e ainda hoje, a Delegacia da Polícia Civil começa as investigações para encontrar os envolvidos. Não é a primeira vez, a segunda, como já disse aí essa funcionária que não quis se identificar. Claro, numa situação dessa não dá para se identificar. Mas o grande detalhe é que a escola precisa de mais segurança. Eu estive lá e acabei mostrando, eu não sei se tem aí, eu não percebi, se tem o muro da escola. O muro da escola fica num lugar onde propicia a ação de quem vai pular o mesmo. Eu não sei se nós temos aí, eu não sei se foi mostrado, não foi. Mas eu vi o muro da escola e é necessário ter uma segurança reforçada na região. Os alunos não tiveram aulas, as aulas foram interrompidas hoje. Deve ainda voltar ao normal hoje, não é? Hoje à tarde, o horário vespertino deve ter aulas normalmente. Mas o caso foi parar na Polícia Civil. Gente, daqui a pouco de volta eu vou mostrar apreensões de drogas diversas aqui na cidade. Mais de 600 pedras de craque, 11 quilos de maconha, tudo isso na 16ª Delegacia Regional. Eu volto já com essas informações. Vamos rápido, de volta. Gente, um morador foi ao Centro para Tratamento de Toxicômanos, que fica no bairro Planalto. Eu já estive lá para fazer matérias e ele relatou o que restou depois da ocupação que foi feita por algumas famílias que precisavam, aliás, estavam reivindicando residências. Foi essa reivindicação lá, né? E esse morador, nós vamos usar o áudio dele, ele fala um monte de coisa. Ele fala o que viu, a sensação do que está vendo. E também sobre a situação das famílias que estavam ali. Eu tenho esse áudio, é de morador, viu gente? Põe no ar. Estou entrando aqui agora, onde foi invadido, com certo tempo, por moradores do bairro Planalto, entendeu? Eles alegavam que não tinha moradia, mas todos eles têm moradia sim, todos eles têm casa, entendeu? E eu conheço muitas dessas pessoas que apareceram nos Sinotícias, que têm casa, né? Você pode ver aí, ó, que eles usavam esses Madrid para fazer as paredes, né? Para dividir os cômodos, né? Que eles tinham invadido. Você pode ver, né? E aí, a justiça pediu que eles liberassem a área, né? Ou iriam pagar a multa, mas, enfim, essas pessoas todas que invadiram aqui, elas têm casa. E eu conheço muito delas que têm casa sim, e casa boa. Tem gente que tem que ter casa alugada, tem carro na garagem, e invadiram. Vou mostrar mais aqui, ó, para você ver aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Eu acho que aqui era uma sala, ó, porque tem que ter um, acho que um, não sei se é um instante, um guarda-roupa. Pode estar vendo aí um sofá aqui, ó. Parecia que morava criança, porque tem que ter, ó, peça de Playstation aqui, ó. Colchão, cobertor. Aí, ó. Até foto de pessoas tem aqui, ó. Pessoas antigas, né? Enfim, pessoal. É isso aí. Todo mundo que morava aqui tinha residência. Não tinha necessidade. É com você aí, Oséias Faria. Olha aí. O cara até repórter foi. Obrigado. Cadê o número do WhatsApp? Chegou no WhatsApp 998 50 60 60. Olha lá, ó. 998 50 60 60. Você também pode ser um repórter aqui do nosso programa? Muito obrigado ao cidadão que mandou para nós. Agora, a informação dada aí é grave, né? Porque foi uma reivindicação analisada pela justiça local. Então, há de se tomar uma providência. Seguramente no Ministério Público, eles estão me assistindo lá, já estão tomando conhecimento disso aí. Gente, lembra da operação da semana passada, onde quatro pessoas foram presas em Bebedouro e uma no bairro Aviso? Foi no bairro Aviso. Agora, apenas nessa segunda-feira, a Delegacia de Crimes contra a Vida falou do caso. E todos os presos têm envolvimento com casos de homicídios registrados na cidade de Linhares. Eu conversei com o delegado André Jareta, que deu essas informações. Veja aí, põe no ar. Por causa do feriado da semana passada e ponto facultativo decretado pelo governo do Estado, a polícia se manifestou nesta segunda-feira sobre uma operação feita na semana passada, onde cinco pessoas foram presas. Quatro em Bebedouro, acusados de diversos crimes, e um no bairro Aviso, que residia na serra, mas estava escondido em Linhares. O delegado André Jareta falou sobre os inquéritos, onde alguns deles serão finalizados somente nesta semana. Todos os cinco indivíduos têm relação com o crime de homicídio. Um indivíduo respondia pelo crime de homicídio em Vitória, então só cumprimos o mandato de prisão, o processo dele corre lá naquela vara. Dois indivíduos do Bebedouro respondem por uma tentativa de homicídio. Foram ouvidos e acredito que ainda hoje eu posso encaminhar o inquérito para a justiça, para que eles também sejam processados. E mais dois do Bebedouro estavam ouvidos num homicídio que ocorreu no ano passado. É que só agora nós conseguimos elucidar, efetuamos a prisão e o inquérito já está na justiça. Como todos têm acusação de homicídio, a delegacia afirma que a investigação, que ainda passa por aqui, teve muito trabalho para enquadrar os acusados que vinham cometendo crimes em Linhares. Inicialmente são só esses crimes que eles tinham relação, então eles serão responsabilizados inicialmente por eles e vamos dar seguimento nas demais investigações. A polícia acredita que foi esse um grande golpe contra criminosos que montaram suas bases de ação em Linhares. Por outro lado, é o resultado que a população espera dos policiais. Com certeza, na quarta-feira foi mais uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal. E, felizmente, mais uma vez o resultado foi muito satisfatório, com vários indivíduos presos, retirados de circulação, várias armas de fogo apreendidas, e isso nos dá uma sensação muito boa de conforto e segurança. Afirmando que outras operações vão continuar acontecendo em conjunto entre as Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, Jareta mostrava otimismo quando disse que há investigações em curso para prender quem vive no mundo do crime. O trabalho continua. Com certeza, a gente nunca para. Pois é, então, esses envolvidos já foram levados para Aracruz, um trabalho de investigação importante da Polícia Civil aqui da cidade. Agora teve droga apreendida, hein, gente? Mais de 600 pedras e craque tem 11 quilos aproximadamente de maconha sendo contabilizado tudo direitinho para serem incinerados. Muito dinheiro apreendido também. Eu tenho essas informações. Põe no ar. É resultado que não se pode abandonar. No bairro Nova Esperança, viaturas policiais se deslocaram para atender a uma ocorrência de furto de um notebook. Ele foi cometido por menores de idade em uma residência do bairro. Não demorou muito para descobrir os autores. Dois menores. Aliás, os mesmos que atiaram fogo na escola Caboclo Bernardo, no bairro Planalto, em janeiro deste ano. A polícia descobriu que os menores foram levar o notebook para um traficante que agia na região. Na casa para onde o produto foi levado, a polícia descobriu o que não esperava. Muita droga e outros menores envolvidos, além de dinheiro. Pesada, o total da maconha apreendida chegava a 11,3 kg. No comércio, esta maconha renderia cerca de 50 mil reais. Um homem conseguiu fugir e esta jovem, Lorena Ferreira, foi presa acusada de ser dona do entorpecente. Além de dinheiro, a polícia apreendeu muitas munições de diversos calibres. Pois é, o delegado de chefe da 16ª Delegacia Regional falou comigo hoje de manhã. E ele disse que essa droga, só para você entender bem esse trabalho, vai ser incinerada. O dinheiro que aparece nas imagens vai ser depositado numa conta judicial. E essas armas agora vão seguir para exames, enfim. E também terão a sua destinação. Tem muita gente que acha que tudo isso fica na mão da polícia. Lê do engano, viu gente? Agora você percebeu que dois menores que eu mostrei nas imagens, claro que não mostrei os menores, né? Restou um bracinho, uma barriguinha. Esses dois menores citados na nossa matéria estavam envolvidos no caso da escola Caboclo Bernardo no mês de janeiro. São os mesmos. E aí o que pode acontecer com eles, já que existe uma reincidência de crimes, muito embora sejam menores, hein? Doutor Oswaldo Ambrásio Júnior vai participar do nosso programa no próximo bloco e vai dizer será que é possível ou será que não? Daqui a pouco no Ronda. A ideia aqui é aproveitar bastante o nosso tempo. Doutor Oswaldo Ambrósio vai falar conosco sobre o caso dos menores. Eu tenho lá as imagens, né? Mas daqui a pouco eu vou pedir. Tudo bem, doutor Oswaldo? Tudo ótimo. Começando mais uma segunda-feira? Mais uma segunda-feira. Muito bem. Inclusive, o escritório do doutor Oswaldo hoje de manhã estava abarrotado. É uma segunda-feira, né? Isso é normal de segunda-feira. Gente, 11 quilos e 300 gramas de maconha apreendidos no Nova Esperança. Antes disso, a polícia chegou a essa droga através de menores que estavam cometendo alguns furtos pelo Nova Esperança. Furtaram o notebook e também um cordão que eu não vou falar de quem é. Mas através disso aí, a polícia montou uma operação, o setor de investigação agiu bem e conseguiu apreendê-los. A partir daí, a polícia chegou até a droga e um dos donos supostos da droga. Imagem, por favor, que nós já, inclusive, rodamos. É uma operação que aconteceu no bairro Nova Esperança. Mas o que eu quero abordar com o doutor Oswaldo é que os autores dos furtos, furto de notebook, de cordão, segundo informações da investigação, são os mesmos que participaram, olha aí, os mesmos que participaram do caso da escola Caboclo Bernardo. Você lembra desse caso? Bairro Planalto. Atiaram fogo na escola porque não queriam estudar. E aí, ficaram aí onde não deveriam, doutor Oswaldo Ambrósio. Deveria estar na escola, né? Com certeza, né, José? Inclusive, como nós estávamos comentando, se não for feito algo... Olha o tanto de droga, doutor Oswaldo. Se não for feito algo para essas crianças, com certeza eles não vão sair do mundo do crime, né? E, de repente, não saiam de uma forma que a gente nem gosta de falar. Mas alguma coisa precisa ser feita. Então, neste caso, doutor Oswaldo, para resguardar, para resguardar o menor, num caso desse, onde é que a justiça entra tomando boas e importantes decisões? José, entenda bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o menor, ele seja apreendido em casos de grave ameaça e violência à pessoa. Pode ser que o juiz não mantenham eles apreendidos... Essa aí foi colocada como dona, doutor Oswaldo. Ela tem 27 anos, é maior de idade. Ela vai, com certeza, ficar um bom tempo encarcerada. Vai, né? Porque, geralmente, os juízes aqui não estão concedendo liberdade provisória no caso de droga. Leva-se em torno de 6 a 8 meses para fazer a instrução. Então, é provavelmente... O tempo mínimo que ela vai ficar lá é o tempo da audiência, né? Agora, com relação aos menores, eles também têm implicação com a droga ou só com os furtos que você estava dizendo? Neste caso, a associação, né? Com essas pessoas. Através disso, pelo menos é o que diz a investigação, né, doutor Oswaldo? Eles estavam ali, cometeram os furtos e aí foram entregar na casa onde, segundo a polícia, onde estava a droga. Onde estava a droga. Então, a princípio, eles não teriam envolvimento com a droga. Com a droga em si. Em não se tendo envolvimento com a droga, às vezes, eu acredito que o juiz vá reintegrá-los à família. De novo, né? De novo, né? Porque não tem aí furto e roubo. A diferença é que o furto você não tem violência, o roubo você tem. Então, quer dizer, por não ter... Se não empregaram violência... Violência ou grave ameaça, o juiz vai reintegrar os seios da família. Pois é. E isso é claro que a opinião pública cai matando. Eu quero saber da sua opinião. Vá lá, 9, 9850, 6060. Mas é muito triste ver um negócio desse, porque eles atiaram fogo numa escola, né? E o prejuízo foi grande, foi grande para o município. E depois disso, todo mundo acreditou, doutor Oswaldo, que eles seriam reintegrados e a partir daí voltariam para a escola. Aquela coisa bonita, né? Aquela coisa bonita. Mas isso não aconteceu. É o que todos nós esperamos, né, Oséias? Mas, infelizmente, às vezes, não sai como a gente imagina. O que vai acontecer se eles não forem parados, se eles não forem cuidados devidamente pela família, até mesmo pela sociedade, provavelmente vão completar 18 anos e vão acabar ficando presos por um bom tempo. Pois é. Isso seria danoso, terrível, extremamente ruim. São menores que podem, amanhã, fazer a diferença na sociedade, não associando-se a crime algum. A gente não torce por isso aí. Muito pelo contrário. De repente, a família desses menores, que nós não estamos identificando, mas eles sabem quem é, sabem, estão nos assistindo lá, doutor Oswaldo, e sabem quem é. Nós não estamos mostrando a cara deles, nós não estamos identificando, mas sabem. E claro que eles querem que essa situação seja resolvida. Não é toda essa arma ali, não, viu, gente? Essa arma aí é o produto final do final de semana. Cinco dias a polícia apreendeu oito. Olha aí, ó. Olha que monte. Mas, para a gente fechar, há de se fazer alguma coisa para tirá-los do mundo do crime? Com certeza. E eu fico aqui me perguntando o quê? Já que eles participaram do caso lá do Nova Esperança, e aí, né, agora me aparece em mais uma situação de crime. Vamos ver qual vai ser a atitude que o juiz vai tomar, né, Osécio? Pode ser que o juiz... Esperar para ver. Esperar para ver, porque o juiz pode e deve, né, provavelmente, fazer com que eles frequentem alguma instituição adequada para tentar resgatar essas pessoas. Porque, se não, realmente, o que me parece é que eles vão progredir, daqui a pouco está indo para assalto, amor armada, homicídio, drogas e tudo mais, né? E aí nós já sabemos qual o resultado. É verdade. Ou vão ser presos ou vão, sei lá, até encontrar a morte, né? Pois é. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre muito bom conversar com o doutor Oswaldo. Então vamos aguardar, porque o juiz pode entender que eles precisam de uma proteção diferente, né? Tem que protegê-los, sem dúvida alguma. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta, a partir das 11h30 ao vivo, tem às 19h30 e às 6h30 da manhã. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.